Sucesso! Eu quero saber das duas aqui, agora peguei de surpresa. Eu quero saber de você, deixa eu ficar aqui no meio. Qual é o segredo? Chegou aqui, monta o mostruário, pra que sair e vender mesmo? Qual o segredo da boa venda? Olha, é a qualidade. É a qualidade? É a qualidade. Tem que saber montar o mostruário? Chega aqui e vocês dão as dicas. Tem, dão as dicas. Todas as vendedoras, elas são treinadas pra te orientar. Na hora de montar o mostruário? Isso mesmo. E o pessoal revende mesmo, né? Revende, chega a ganhar de 100 a 200%. Olha que beleza, gente. Você também. Por quê? O que eles fazem aqui no Sucesso? A peça é feita lá na fábrica deles. Então é uma maravilha, viu? Cada peça super bem elaborada também, pra que você não leve o mostruário e depois não corra o risco de não vender. Então, ó, quer ver? Vamos passar uma ideia de preço pro pessoal, pra ver, olha, como dá pra você revender e ganhar dinheiro, hein? Brinco argola. 99 centavos. Esse é o verão? Isso. Relibrando pra entrar no atacado, é no mínimo 10 peças variadas e tem que atingir 35 reais. Olha que beleza. E tem peça de 99 centavos. Quer dizer, por isso que ela falou que dá pra ganhar até 100%. Isso. 100 a 200%. 100 a 200%. Vem pra cá que tem mais pra você, olha. Vamos mostrar aqui agora o anel, o anel de pedra, né? Isso. São anéis de pedra, vários modelos, por 2 reais e 5 centavos. 2 e 5. Dá pra revender numa ótima, viu? Olha a variedade aí em correntes também. Tem a parte de ouro, né? Isso. O ouro, tá? Nós estamos com a promoção pra essa semana é o algema, tá? É a pulseira saindo por 45 reais. A peça aí? A peça. Ó, 45 reais. Ela é linda, fininha, delicada. Olha essas outras aqui, gente. Eu falei que eles trabalhavam num capricho. Cada peça, uma mais linda que a outra. Pra presentear também, olha, é um super presente, viu? Faz o seguinte, dá uma passada aqui, vem montar o seu mostruário que você vai ganhar dinheiro. É muito bom, viu? Na Lapa tem o endereço pra você, na Rua Albion, número 50, telefone 831-4155. O outro, Regiane? Em Santo Amaro, 523-9696. Em Santo André? 2949... Não, 449-8266. E no Tatuapé? 294-9988. Que bom, se tá errando o telefone é porque tem muita loja. Se tem muita loja é porque tá vendendo muito. Isso é ótimo, é sucesso. E no Tatuapé?